Hoje a semente que há de crescer, hoje a estrela que há de brilhar. Hoje o fermento, a creme e o sol, hoje o vento, o mundo ao bastar. Hoje o sol amanhã a ser, hoje a espiga que há de crescer. Hoje o mundo, da luz, do mal, profetas que vou enviar. Sejam amigos pelo mundo, anunciando a luz. Mensageiro da vida, do perdão e da paz. Sejam amigos, testemunhas, ladrinha das suas mãos. Sejam minha presença, eu vou hoje. E será eu a sua proteção, diz o Senhor. Eu darai ao meu povo a salvação. E será eu a sua proteção, diz o Senhor. Confirai no Senhor e praticai o bem. Possuirás a terra onde tereis a paz. Eu darai ao meu povo a salvação. E será eu a sua proteção, diz o Senhor. Irmãos, encontramos-nos hoje aqui para celebrar o Santo Patrono desta localidade, das mais antigas aqui da Costa Norte, São Miguel Arcanjo. Se calhar nos nossos dias, uma invocação não muito lembrava. Como sempre nós nos lembramos dos anjos da guarda. São Miguel Arcanjo é o príncipe de todos os anjos, se assim o queremos dizer. Sempre invocados na proteção contra as insídias do inimigo. É ele também Patrono Universal da Santa Igreja Católica. Por isso, para mais santamente celebrarmos estes mistérios, vamos reconhecer-nos como pecadores. Tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados. Seguirmos como continuos ao limite do céu. Amém. Amém. Senhor Debem-te a partida de nós Senhor Debem-te a partida de nós Cristo é de piedade de nós Cristo é de piedade de nós Senhor é de piedade de nós Senhor é de piedade de nós Glória a Deus nas alturas E paz da terra às almas Por Ele amados Só vós sois o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Como Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 O Senhor está próximo, de quantos o encontram. Quero benizer-te o dia após dia, e louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de todo o louvor, e sondável é a sua grandeza. O Senhor está próximo, de quantos o encontram. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra. Porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se viver neste corpo mortal, me permitir um trabalho útil, não sei o que escolher. Sinto-me contragido por este dilema. Desejaria partir e estar com Cristo, que seria muito melhor. Mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário, que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia, e mandou-os para a sua vinha. Saiu a meia-manhã, viu outros que estavam na praça, ociosos, e disse-lhes, E de também vós para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia, e pelas três horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados, e disse-lhes, Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe, Ninguém os contratou. Ele disse-lhes, E de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar dos primeiros. Vieram-os do entardecer, e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo, Estes últimos trabalharam uma só hora, e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles, Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu, ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Estamos hoje aqui em dia de festa a celebrar antecipadamente São Miguel Arcanjo e os outros três principais Arcanjos. A Igreja celebra sempre a festa destes três no dia 29 de setembro. Nós aqui puxamos sempre para o domingo mais próximo. Nos dias de hoje, nós não falamos muito de anjos. Há muitos anos atrás, e se calhar não há tantos, as primeiras orações que se ensinavam às crianças era a oração do anjo da guarda. Simples, curta, direta, e que muitos ainda se recordam como das primeiras orações que aprenderam. Normalmente, antes de aprenderem sequer a Ave Maria, ou o Pai Nosso, todos conheciam a oração do anjo da guarda. Os judeus entendiam que existiam nove classes de anjos com vários nomes diferentes. Os trafins, as potestades, e assim sucessivamente, são nove classes. À cabeça de todos estes estão os Arcanjos. E São Miguel tem uma posição privilegiada por relação aos outros, podemos assim dizer. É Santo Padroeiro da Igreja Universal, e sempre que nós chegamos à cidade eterna, quando queremos ir até o Vaticano, temos de atravessar o rio Tribo, Tibre, e atravessá-lo cruzando, normalmente, a ponte de Sant'Anjo. Portanto, Sant'Anjo, a ponte de São Miguel. Porque no fim dessa ponte, existe aquilo que era o templo funerário do Imperador Romano, no cinto do qual está São Miguel Acanjo, e que foi transformado num castelo no passado dos anos, e era o último bastião, o último reducto de defesa dos papas, quando a cidade era atacada. E em 1527, quando morre o contestável de Carlos V, rei de Espanha, e sacro-santo-imperador da Europa, as tropas desgovernadas entraram pela cidade, mataram-o, destruíram-o, incendiar-o, fizeram coisas hediondas. O Papa, a muito custo, escapou com vida, porque conseguiu fugir por uma passagem que ainda existe hoje, na cidade eterna, por cima das muralhas, que o levava até o castelo de Sant'Anjo. Isto para dizer que São Miguel tem esta atitude de protestar, acima de tudo. No escudo que ele leva na mão, normalmente tem sempre a frase, o iso de Deus. Portanto, quem como Deus? É uma pergunta, e ao mesmo tempo, uma afirmação. Porque ninguém é como Deus, ninguém supera o próprio Deus. Na sua imagem, que aqui nos assos aparece, de muitas formas, podemos assim dizer, normalmente tem sempre um demónio aos pés. Mas, há imagens onde esse demónio não aparece. Pode aparecer com a balança na mão, vem de uma tradição ainda mais antiga, nos remete para o antigo Egito, e é preciso nós cuidarmos, recuarmos, alguns milhares de anos, para perceber o porquê dessa balança. todos os altares que eram dedicados às aulas, regra geral, tinham sempre, ao centro, a imagem de São Miguel Arcanjo. Aqui na nossa Igreja Matriz de São Roque, ele lá está, naquela que é a melhor tela que em dias de vida apertou aqui à Ilha do Pico, e que, embora esteja muito maltratada, e mal cuidada, e mal estimada, nós ainda conseguimos ver a carne do São Miguel Arcanjo, para além da sujidade que ela lá tem. Isto para dizer que a Irmandade das Almas foi sempre algo muito importante nesta paróquia. Mas a primeira invocação, aqui deste lugar, São Miguel Arcanjo, e temos de pensar sempre que o povoamento aqui desta Costa Norte se faz a partir de São Jorge. E é claro que as pessoas nunca se fixavam a abrir a costa. Porque isso era uma sentença de morte. É um alvo fácil para os piratas. Por isso, era normal se localizarem sempre em zonas mais altas, mais escondidas, e que tivesse uma boa visibilidade para perceber quando é que se aproximava algum barco de costa, e saber qual era a natureza de quem vinha nesses barcos. Por isso, não é de estranhar que aqui tenha sido colocado um patrón de São Miguel Arcanjo, que aqui nos aparece vestido como soldado, é o normal, nas imagens de São Miguel Arcanjo, mas este aqui tem uma excessão. É que há, em algum tempo, saíram as asas e provavelmente levaram o caminho para algum sítio. São Miguel Arcanjo aparece sempre com asas. Quem daqui uma vez vai à Graciosa e visita a Emida das Almas na Graciosa, tem um igualzinho a este, idêntico, mas está lá com as suas asas. Elas não se perderam. O de lá tem a balança mais pequena. Esta aqui é a balança quase maior do que a imagem. Porque, antigamente, era a muito custo que estas imagens chegavam até cá. Estamos a falar dos primórdios do povoazêntico. Portanto, ainda século XV, antes de 1500, os recursos eram poucos e a fé e a devoção, o acreditar desta gente foi uma razão principal para eles vencerem tudo o que foi preciso vencer para se ingrar nesta nova terra. para nós, nos dias de hoje, é difícil viver-se em certas comunidades. Mas quem aqui aportou pela primeira vez veio para uma terra desconhecida, onde havia matos e pouco mais, onde a vida se fazia a muito custo. E em todos os lugares onde aportou gente, vinha sempre com eles, pelo menos, um fraco para que houvesse missa. A capela onde nós estamos é pequenina, mas isto já é uma grande melhoria face àquela que existiam os primórdios e que seria muito mais pequena e muito mais tosca do que esta. Esta é uma melhoria já feita no século XVII. Portanto, bem mais tarde. No entanto, a fé é o que seria de cada um de nós se não fosse a fé que nos move, a fé que nos guia, a fé que nos faz avançar todos os dias. Na liturgia da palavra deste dia, na primeira leitura, nesta profecia de Isaías, é o próprio Senhor Deus quem diz, tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos e acima dos vossos estão também os meus pensamentos. Isto para dizer que Deus pensa de uma forma muito diferente da nossa. Não é uma questão de ser egoísta, como às vezes podemos pensar através do Evangelho de hoje, mas porque ele tem uma dimensão mais magnânima por relação ao mundo. Porque nós, normalmente, entendemos a olhar sempre só para a nossa realidade, para o nosso pequeno mundo. Tão somente. No entanto, aqui no Evangelho fala-nos de uma realidade maior. Todos nós percebemos neste Evangelho que este Senhor da vinha é o próprio Deus. Este Deus levanta-se muito cedo para ir contratar trabalhadores para a sua vinha e coloca a regra à partida. Um dia de trabalho, um denário. Manda os trabalhadores para a vinha, mas ele volta a sair à meia-manhã, ao meio-dia, às três da tarde e ao cair da tarde. E é claro, estamos a falar de um dia de trabalho que é de sol a sol. Não é comum nos dias de hoje que vai das oito às cinco ou às seis, consoante os empregos. nisto há gente que trabalha mais, há gente que trabalha menos. Mas nós devemos ter em conta que este Evangelho é de São Mateus e São Mateus escreve-se sobretudo para os judeus. E judeus que têm origens diversas. Os judeus são os irmãos mais velhos na fé. Por isso são aqueles que começam desde o início do dia de trabalho. mas têm muito aquele sentido da antiguidade da sua fé, do seu acreditado acima de tudo. Mas é claro que às comunidades para quem Mateus envia o seu Evangelho não existem só os judeus herdeiros da antiga aliança. Existe gente também convertidas a partir do paganismo. E outros que só recentemente conheceram a dimensão da fé em Jesus Cristo. Logo há gente que chegou na primeira hora, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e assim sucessivamente. Mas aquilo que o Senhor nos permite é ter como herança o Reino dos Céus e esse é para todos independentemente da hora a que tenham chegado. Por isso estas palavras que são trocadas entre aqueles que são os últimos a receber o salário e que começam a murmurar contra o proprietário. Então, como é que pagou a todos a mesma coisa? Eles que suportaram o peso do dia e o calor. Mas o proprietário recorda aquilo que foi acordado no início. Em nada prejuízo, não foi um denário que ajustaste comigo, leve o que é teu e segue o teu caminho. E nós podemos pensar não, mas isto é injusto. Então, independentemente do trabalho paga-se sempre a mesma coisa. Isto não tem que ver com a nossa justiça. Tem que ver, sim, com a justiça de Deus. Com a generosidade de Deus. Com a capacidade que Ele tem de querer o melhor para todos. Porque todos são filhos. Todos pertencem à mesma Igreja. Todos se reconhecem como irmãos perante o mesmo Deus. Mas este que troca estas palavras mais amargas com o Dom da Vinha quer ir um bocadinho mais além. Quase que ocupar o lugar do Dom da Vinha. por isso o Senhor lhe adverte não lhe será permitido fazer o que quero daquilo que é meu? Quantas e quantas vezes às vezes nós também não queremos nos colocar no lugar de Deus e decidir aquilo que Deus deve fazer? Como se deve comportar? Que paga e que deve dar a cada um? o que está no centro de tudo isto é a generosidade de Deus. Por isso ela ainda diz ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom. Porque de facto este sentimento deste murmúrio que se levanta aqui não vem de nada de bom. Há aqui um princípio de mal que começa a correr desde o inicio. Porque nós entendemos que sabemos e entendemos que a nossa justiça e que o nosso critério está acima da justiça e do critério de Deus. E Deus ensina-nos que não é assim. Ele é pai de todos é Deus de todos por isso que era todos por igual. Se calhar todos podiam ter começado desde a primeira hora mas o que conta não é a hora em que chegaram mas o facto de terem chegado de terem conhecido e reconhecido verdadeiramente a Deus. Por último e termino situando-nos dentro desta celebração e neste lugar. Quando nós nos dias de hoje nos voltamos para a família alecã lembramos-nos sempre a questão do anjo da guarda mas ele é o anjo titular de toda a igreja universal nós acreditamos pela nossa fé que cada um de nós tem um anjo da guarda alguém que via que vela pelos nossos caminhos nas nossas igrejas nos altares das almas aos quais presidia sempre a figura de São Miguel a canjo armado de espada ou lança com a balança na mão que a tradição popular dizia que era para pesar as almas ora na nossa fé católica ninguém pesa almas na tradição egípcia que remonta há milhares de anos havia um deus pagão com um cabeça de lobo um chacal chamado Anubis que segundo acreditaram os egípcios na passagem deste mundo para o mundo que haveria de vir para a eternidade a alma apresentava-se perante ele e nos pratos da balança estavam de um lado o coração do defunto e do outro lado uma pena toda a gente sabe que uma pena não pesa nada e para a pessoa salvar era preciso que aquele coração não pesasse mais do que a pena o que é que isso queria dizer que tudo aquilo que a pessoa tivesse feito de mal na vida não fosse mais do que o bem que tivesse realizado essa é a ideia antiga primordial que vem de há muitos séculos atrás e é claro que a igreja pelos milhares de anos que tem mais de dois mil e herdeira da tradição judaica recolheu um pouco de tudo isto porque o judeu acreditava que no coração é que estava à origem de tudo é que estava à origem do bem mas também é que estava à origem do mal e se o mal que nascia no coração era superior ao bem que nascia também de lá então essa pessoa estava condenada essa era a ideia antiga que se traduz das imagens de São Miguel Orcanjo nos altares a eles dedicados os altares das almas aparecem sempre as almas num inferno por entre as labaredas e a imagem de São Miguel Orcanjo suspensa sobre elas depois na nossa tradição popular e nós podemos correr as nossas idas todas aqui no pico não mas no feial existia mas já foram demolidos esses altares e hoje em dia encontram-se distribuídos entre vários museus e coleções particulares mas se vocês forem à história ainda há alguns que estão abertos ao público em Ponta de Algarda esses são os mais ileriantes de todos porque no inferno aparece toda a gente regra geral são sempre homens que aparecem no inferno nunca aparecem senhoras que é algo muito particular aqui das nossas ilhas mas aparecem padres aparecem bispos aparece até o próprio rei no inferno e há deles que até o papa também está colocado no inferno portanto a liberdade dos escultores aqui nas nossas ilhas era muito grande e havia liberdade para ter essa ousadia no altar das almas da matriz da Magdalena aparece um judeu com as suas barbas completas portanto isto tudo vai da sensibilidade de cada um dos lugares nós aqui procurávamos nunca ofender as autoridades máximas nem o bispo nem o rei que embora longe tinha os seus lugares aqui na ilha mas isto para dizer era uma forma de fazer catequese ninguém está acima de Deus ninguém está imune à realidade que há de vir ao mundo que há de vir para todos terem sempre presente que passada a nossa curta ou longa passagem por este mundo nós temos sempre que prestar contas daquilo que foi a nossa vida portanto vai sempre alguém haver alguém que nos julga se é certo que nós acreditamos que os santos e os arcanjos e os anjos nos acompanham pela vida é certo também que são eles que nos vão aproximar de Deus para aqueles que já foram ao Vaticano e não sei se aqui há muitos aqui dentro toda a gente vai sempre visitar a Capela Sestina e vem aquela parede toda pintada com aqueles 10 metros de altura aquilo impressiona pela dimensão das figuras quando aquilo não está muito cheio de gente e a gente consegue ver aquilo com olhos de ver em condições nós percebemos que ali está o juiz universal o céu na parte superior o inferno na parte inferior um bocadinho acima do crucifixo estão dois anjos está São Miguel Arcanjo com um livro pequenino que tem o nome daqueles que vão salvar e está um outro lado com um livro enorme que são aqueles que são condenados de um lado ressuscitam os mortos para ir para o céu e do outro lado caem os condenados para o inferno o Papa que encomenda aquela pintura tinha tido a experiência daquele horror que foi dos exércitos de Carlos V a matar e a destruir em Roma em 1527 e quando pede aquela pintura para ali sem já aquela sala onde os carnais ainda hoje se reúnem para escolher o novo Papa é para que tenham em mente o que está ali naquela parede e que se lembrem que um dia todos irão prestar contas daquilo que fizeram de bom e de mal na sua passagem por este mundo na sua passagem na terra os santos guiam-nos para uma vida melhor para um lugar melhor mas cada um de nós é livre de escolher bem e mal e que no meio do bem e do mal que nós fazemos na nossa vida procuramos procuramos fazer-se sempre com o bem triunfo do mal que nós vemos à nossa volta seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e que nós vemos a nossa vida e que nós vemos a nossa vida e que nós vemos crente que o Espírito Santo se levantar a vida e que procede do Pai e do Filho e que com o Pai e do Filho é verdade e glorificado ele falou que nos oferece crente a igreja com uma santa católica e histórica que oferece a palavra a Cristo para a transmissão dos caras e que estarece a sessão dos mortos e a ter um lugar de vir a alma Irmãos confiemos a nossa oração ao Ministério dos Anjos Mensageiros de Deus e nossos intercessores e digamos com fé ouvi-nos Senhor Ó Deus Pela Santa Igreja de Deus para que a proteção de São Miguel a defenda dos ataques do inimigo ouremos irmãos Ó Deus Pelos que são chamados por Deus para o serviço do seu povo para que sejam diligentes como os anjos no anúncio da palavra e no Ministério dos Sacramentos Ó Deus Irmãos Ó Deus Pelos educadores da juventude para que inspirados em São Rafael sejam guias generosos dos mais novos Ó Deus Ó Deus Ó Deus Pelos evangelizadores e catequistas para que nos ciem com alegria a boa nova como o Orcãs São Gabriel Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus aqui presentes para que pelo Ministério dos Anjos recebemos o auxílio de Deus e no céu contemplemos o seu rosto Ó Deus Ó Deus Ó Deus Deus Nosso Pai que nos geriste nesta Santa Assembleia acolhei-me os nossos próprios orações e fazei-lhe nós verdadeiros adoradores e concidadãos dos anjos no céu por Cristo nosso Senhor que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém a notícia sobre a patrina vai o nosso coração a oferta da nossa vida nosso ser em tua ação Aceitai-nos Senhor Com Jesus nosso irmão, e no lado da cruz, o altar da prevenção. Nós somos a gota de água, que se vem sobre o altar. O sangue de Jesus Cristo, com o vinho transformar. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus nosso irmão. E voar-nos a cruz, o altar da prevenção. Tristura do vosso sangue, vai o nosso trabalho e dor. A terra do sacrifício, somos também, ó Senhor. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus nosso irmão. E voar-nos a cruz, o altar da prevenção. Na hóstia sobre a patrina, vai o nosso coração. A oferta da nossa vida, nosso ser em doação. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus nosso irmão. E voar-nos a cruz, o altar da prevenção. Nós somos a gota de água, que se vai sobre o altar. O sangue de Jesus Cristo, com o vinho transformar. Aceitai-nos, Senhor, com Jesus nosso irmão. E voar-nos a cruz, o altar da prevenção. São Jesus Cristo, com o Vosso sangue, vai o nosso trabalho e dor. A terra do sacrifício, somos também, ó Senhor. Aceitai-o, Senhor, com Jesus, nosso irmão Irmulado na cruz, com a carta de Deus Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso Aceitai, Senhor, este sacrifício do louvor E fazei que pelo Ministério dos Anjos Seja levado à presença da Vossa Divina Magistade E se torne para nós fonte da salvação eterna Por nós, Senhor, Jesus Cristo Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor, nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Por Cristo, nosso Senhor Proclamamos a Vossa imensa glória Que resplandece nos anjos e nos arcanjos E honrando estes mensageiros celestes Exaltamos a Vossa infinita bondade Porque a federação que eles merecem É sinal da Vossa incomparável grandeza Sobre todas as criaturas Por isso, com a multidão dos anjos Que celebra a Vossa Divina Magistade Nós nos adoramos e bem dizemos Cantando o mundo das oras Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O Senhor e a terra proclamam a Vossa glória Ó Santa nas alturas Ó Santa nas alturas Ó Santa Ó Santa nas alturas Bendito que vem, em nome do Senhor Ó Sena das Alturas, ó Sena das Alturas Ó Sena, ó Sena das Alturas Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente nos suplicamos santificais estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se mover como para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que Ele se entregava, para voltar imenso a ter a morte e, dando graças, abençoou o partido e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comai isto ao meu corpo que será entregue por vós De igual modo que vim aceio com o cálice De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e da bem Este é o cálice, o meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Mistei do café Anunciados Senhor da nossa morte Prontamamos a vossa ressurreição Vinda Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o Memorial da Morte e a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças que vos abilhiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios Humilmente vos suplicamos que participando do corpo e Santo Cristo sejamos venidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso Fisco Armando e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Tínhamos presentes as intenções da Senhora Luciana Garcia e do seu marido, Luís Garcia Lembrai-vos, Senhor, de todos os seus defuntos que adormeceram na esperança da ressurreição Tínhamos presente também Marco, Manuel, Luís e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admiti-os na luz da vossa presença Tê misericórdia de todos nós, Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria a Mãe de Deus Invocamos também no módulo especial em ação de louvor e a ação de graças São Miguel Arcanjo Os bem-aventurados apóstolos São José e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo a voz de Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória por todos os séculos a luz dos séculos Amém E eis aos ensinamentos do Salvador hoje, vos vamos cantar como Ele nos ensina Pai Nosso Filho 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 Assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e venha com a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso, salvo. Vosso Senhor, Senhor, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz pela vossa vontade, de vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre com a paz, não sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O pecado do mundo Tende piedade de nós Por dentro de Deus retirais O pecado do mundo Vem-nos, vem-nos a paz Feliz os convidados para a saída do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, não nos liga, não nos liga, não nos liga Mas a palavra é a expressão O Cordeiro de Deus é o nosso castor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor O Cordeiro de Deus É o nosso castor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor Senhor, Senhor Hoje o castor nada me falta Pra fez-me voltar em termos pratos Levante-me às águas refrescantes E assim fortaleceis A minha alma O Cordeiro de Deus É o nosso castor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor Nada me sei o amor Pois estás comigo O Cordeiro de Deus É o nosso castor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor Às fonte de água triva Nos conduz o Senhor O Cordeiro de Deus Perumas, perfumas Perumas, perfumas Minha cabeça Deixas com a abundância Minha taça A vossa graça Sempre te acompanha E sempre a vida É a vossa morada O Cordeiro de Deus É o nosso castor É o nosso castor É o nosso castor Que nos fortalecente Que nos fortalecestes Com o pão do céu Fazer que protegidos Pelos santos anjos Sigamos firmemente O caminho da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém No passado fim de semana E só para concluir Eu celebrava a Senhora das Douros Na Baía de Canas Aqui na paróquia de São Roque Também existia uma irmida Dedicada à Nossa Senhora das Douros Ali na curva Antes de chegar ao cemitério Mas há décadas passadas Não sei precisar Há quantas décadas Houve uma grande escassez de pedra Aqui na vila de São Roque E essa irmida foi demolida Porque precisaram da pedra Para construir o centro paroquial Mas se não houvesse pedra no pico Felizmente Houve alguém com bom senso Que se lembrou de pegar No altar da irmida Dedicada à Senhora das Douros E o trouxe para aqui Para São Miguel Arcanjo Por isso é que ali Na predela do altar Tem um coração Este é o altar Da irmida da Senhora das Douros E a imagem felizmente Também não levantou o voo Aqui da paróquia Ela está na igreja paroquial No altar do Senhor dos Aflitos Com a Senhora da Piedade Porque em muitas capelas Da Senhora das Douros Nos Açores A imagem varia indistintamente Senhora da Piedade Senhora das Douros O passo e a paixão de Maria É sempre o mesmo É sempre a mesma dor Sofreu-se a dor da perda Do património lá em baixo Mas felizmente Alguma coisa dele Continua a sobreviver Aqui em cima O Senhor esteja convosco Abençoa-nos Deus do Mundo Pai, Filho e Espírito Santo E dêem paz Que o Senhor sempre nos acompanhe Graças a Deus Graças a Deus Salva amanhã a nascer Dois a espirade A crescer Ó Senhor do Mundo Da luta do mal Profetas que vou enviar Sê-lhe amigos Pelo mundo Anunciando amor Mensageiro da vida Com perdão e da paz Sê-lhe amigos Desenvolhas Da minha resolução Deve minha presença Eu vou vos cristã Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo Açores Grupo Central Obrigado.